E aí Ele tá bem? Bom, ele é o... Você não vai examinar ele? Vou. Eu vou porque eu sou veterinário. É isso que eu faço. Eu examino animais. Eu vou olhar dentro da sua boca. Calma, quer falar pra ele? Tá, tá. Clifford. Isso não vai... Bom garoto. Oh, você devia levar mais fé na criança. Bom trabalho, amigão. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada. Boa. Boa, 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 boa. É. Que dentes grandes e que língua vermelha imensa. Isso é uma opinião médica. Ela me pareceu muito científica. Ah, tá. Sobe na balança pra mim, amigão. Era só o modelo Platinum da X9000. Desculpa por isso. Tranquilo. Eu vou colocar... Pesado. Tá legal. É, quer medir a temperatura? O quê? Por quê? Eu... Ah, você conhece ele melhor. Ah. Onde? Você sabe. Não, eu não sei. Não sou veterinário. Ué. É no lugar de medir a temperatura dos animais. Que é? Rima com... Orcunda. Você não quer, tá? A gente não vai fazer isso. Não se preocupe, Clifford. Vamos escutar o coração? Vamos. Vamos. É isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu vou escutar seu coração. Tá, vamos lá. É. Clifford, 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 Clifford. Não. Oh, desculpa. Ah, olha, enfim, eu vou dizer. Apesar de ser grande e vermelho, esse cachorro é tão saudável quanto um cavalo. Então você não sabe por que ele cresceu assim? Desculpa, não sei. Moram perto de um depósito de lixo tóxico ou em cima de um cemitério porque eu vi um filme uma vez... Tá, mas que aqui já deu. Tá. Eu tive uma ideia. Que tal a gente deixar o Clifford aqui com esse profissional até, sei lá, a sua mãe voltar pra casa e se ele ainda não tiver voltado ao normal, vocês podem resolver isso sem mim. Que isso? Para de ser frio. Por que eu não termino de examinar ele? Vamos pra sala de espera? Tá bom, muito obrigada. Valeu. Tá, vamos fazer a parte fácil agora e tirar você daqui, Clifford. Vocês têm um cachorrão bem bonitão, não é? Muito obrigado. Assine aqui. Muito bom. Você quer um petisco? Quer um petisco? Prontinho, amigão. É. Bom trabalho. Tá legal. Não, não. Eu vou dar outro petisco depois. Outro petisco daqui. Eu vou dar daqui. Ok. Tá. Calma. Agora tá pronto. Tchau. Tchau.